Quando toca o coração, o corpo fala. Algumas frases feitas não cabem em São Januário. Torcida não entra em campo, não ganha jogo, não só ganha, como vira, porque é o time do amor, de tantos, do amor de irmãos. A cena mexeu com muita gente. A caminho do jogo contra o Londrina, no fim de setembro, um irmão carregava o outro nas costas. Na carona de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, até São Cristóvão, a cadeira de rodas do Iago não coube no carro. Já sabe, eu vou levar ele nas minhas costas, vou fazer a força, vou fazer o que for para levar ele e vamos. O trecho final foi a pé. Mais de um quilômetro de caminhada até a porta do estádio. Eu me emocionei bastante, bastante, bastante mesmo. Por complicações no parto, o Iago sofreu uma paralisia cerebral. Não anda e nem fala. O Vasco achou a dupla. Levou os irmãos para uma visita por São Januário. No sábado, foram convidados para o jogo decisivo contra o Criciúma. Todo mundo parando para tirar foto com a gente, todo mundo elogiando minha atitude. Eu fiz em amor por ele. Yuri e Iago juntos outra vez ali, só que agora dentro do campo. Parece que quanto mais perto, mais sofrido fica. O Vasco se viu em desvantagem, perdido no próprio caldeirão. Sofrimento é igual, né? Mas só que como eu tenho que acalmar ele, senão ele fica muito nervoso. Eu falei, calma, calma que o Vasco vai virar. Qual é o jogador que tu gosta? Quem? É o 10, Nenê. É o Nenê. Nenê saiu do banco junto com o Fábio Gomes no segundo tempo. Decisivos. No empate. Tinho do Nenê, lá dentro! Gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol do Vasco! E na virada, aos 40 minutos. Levantou na segunda trave, Fábio Gomes! Lá dentro! Fábio Gomes! Subiu na segunda trave. Vasco é o time da virada! O Vasco, até o finzinho do jogo, testou os corações de quem veio a seu januário. Imagina de quem estava bem aqui, ó. Pertinho do campo. Yuri e Iago celebram uma vitória que deixou o time bem mais perto da volta à primeira divisão. O Criciúma foi melhor. Perdeu oportunidades incríveis? Não dá pra explicar futebol. Deve ser o ar da colina. Ele enche os pulmões de um time que tropeça nas limitações, mas não perde o fôlego, a crença. Noite de desafogo, de encantamento. De repente, Yuri e Iago se viram dentro da festa, tratados por Nenê como se fossem amigos de longa data. Caraca, aceitou, porra, Nenê! Abraçados por Tiago Rodrigues. É isso aí com tudo, cara! É por histórias assim que realmente a gente fica emocionado, motivado para cada vez dar o nosso melhor, velho. Isso aqui é Vasco. Pelo que ele fez por nós aqui hoje. Pela história dele com o Vasco. Tudo indica que o Vasco vai subir. Nem que seja carregado pela força do amor.